A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL esper ai, happen ai Caramba, o meu é isso, eu tenho pena! Não, eu tava na frente, eu tô na frente. Eu tô na frente, eu tô na frente. Ela se filmou. Ai não, porra do céu, eu vou te matar calma. Ai...